O vídeo de hoje tem participação especial aqui, muito especial. Rafinha tá dormindo aqui atrás, quem sabe ele resolve aparecer no vídeo também. E o vídeo de hoje a gente quer falar sobre vezes que pagamos a língua, porque na maternidade isso é tão comum. Bom, primeira coisa que eu vou falar, que eu cuspi pra cima e caiu na testa, eu paguei minha língua, foi de dormir na cama, eu acho. Cama compartilhada? É, porque eu só colocava a Bruna pra dormir na minha cama, assim, um dia que ela tava com febre, que eu precisava dela ali do lado. Eu acho que a gente vai aprendendo muito com os exemplos, né, próximos da gente. E tinha uma amiga do trabalho que falava que os filhos só dormiam na cama dela, que depois que dormia ela tinha que levar pra cama do filho. E aí eu falava, não, vou fazer diferente, vou fazer a criança dormir. E aí com a Bruna tinha toda essa preocupação. E depois veio a Clara, já escolheu, vou logo as coisas, a Alice tá na cama até hoje. Já ficou por lá um bom tempo. Até hoje. A Clara tem quatro e se ela acordar de madrugada ela vai pra minha cama. Então primeiro eu paguei a língua. Com a cama compartilhada. Com a cama compartilhada. Até porque a Alice faz total, né, até hoje. Eu também, super paguei com a cama. Mentira. Mentira porque ela nunca disse que não ia fazer. Ela disse que não ia fazer, eu faço mesmo. Bom, eu paguei. Eu brinco que eu acho que eu não pago muito a língua. Porque eu não fico prometendo as coisas. Eu fico achando que, tipo, tudo pode acontecer, entendeu? Então eu não fico assim, ah, não, nunca vai. Não, não é que isso. Não idealizou muito. É, eu fico assim, não, pode ser que aconteça. Isso é muito bom, né, na verdade. Maravilhoso se a gente fosse sempre assim. É, não sei, pode ser. Mas eu acho que eu paguei a língua com uma coisa feia. Ah, depende do ponto de vista. Eu tenho a minha teoria psicológica. Eu acho que eu paguei a língua com recompensas. Principalmente recompensas materiais. Mas eu vou explicar. Porque não é só assim, ah, vai lá e tipo, compra o presente. Mas, por exemplo, eu comecei com essa história de recompensa na época de natação do Gabriel. Eu sabia que ele não tinha medo de água, mas ele não queria entrar na água quando a gente saiu da água, né, Mar? A gente fazia aula junto, ali, familiar. E aí, quando eles foram fazer sozinhos, o Gabi não queria entrar. E eu queria meio que tirar essa... Era muito mais um comportamento do que um medo. E aí eu comecei a, tipo, dar Kinder Ovo. Não, se você for pra água, eu, no final, eu doi ali. É tipo, uhul, não tem problema em pão mergulhar. Ele pisava assim na escadinha, olhava pra ela, eu vou ganhar Kinder Ovo. Eu vou ganhar Kinder Ovo. Eu digo, ele já sabia. E isso criou uma condição já. Criou, exato. Então ele sabia que ele ia ganhar Kinder Ovo. Tudo bem que pra mim, e eu faço isso pra várias coisas, gente, faço até hoje. Seja com Kinder Ovo, seja com alguma besteira, mas enfim, eu assumo, eu faço. Mas a recompensa, ela tem que ser programada. Então eu sabia, por exemplo, da natação, eu fiz um plano de um mês. Durante quatro semanas, ele ganhou a recompensa. Na última semana, eu já avisei. Falei, olha, semana que vem, você já tá craque. Você vai entrar na água, nem vai precisar do Kinder Ovo. Aí eu fui tirando. E saiu. E deu. E saiu. É, você tem, sempre assim, na verdade, a gente fala isso de verdade. Tudo que você vai fazer, tem que ser sempre programado durante um período. Sempre avisar antes e tirar. É condicionamento de comportamento. E a retirada é gradual ou você tira? Você pode fazer gradual ou pode tirar. E vai depender muito da sua conduta. Que nem tira a chupeta, por exemplo. Ela pode ser gradual ou pode ser de vez. Vai muito do que você acredita. E da criança também. Exato. O dele eu tirei, tirei. Entendi. Então, ah, hoje não vai ter Kinder Ovo. E ele já tava habituado com o professor. Ele já sabia que ele gostava. E aí, tipo, deu certo. Entendi. Mas eu acredito mesmo. Mas eu paguei minha língua. Porque eu não imaginava que eu ia, tipo, justo com coisas materiais. Seja um brinquedo, um jogo, né? É que todo mundo fala, né? Ah, você vai deixar... Uma guloseima. É. Uma guloseima. Uma guloseima. Mas se você fizer isso... É, você não vai explicar o conceito. Que é, tipo, ela tem que ajudar em algo. Não é porque ela tá ganhando algo. Mas eu acho que é cada coisa no seu tempo. Mas tudo bem, paguei minha língua. A minha... Paguei bonito também. Mas bonito, assim. Porque era uma coisa que eu era fortemente contra. Desenho na hora de comer. Eu abomino. Abomino. Sempre abominei. E continuo abominando mesmo fazendo. Esse que é o pior. Eu acho péssimo. Eu acho, assim, um hábito terrível de se criar. Inclusive, vocês não veem TV, né? Exatamente. Não. E o engraçado é que quando eu casei com o Diogo, ele tinha esse hábito na casa dele. Daí eu tirei do Diogo. Eu recriei ele. Porque eu ficava, não pode. A gente tem que conversar. É um momento em família. Porque na minha casa sempre foi. Um momento muito que todo mundo se reunia. O jantar, o lanche. E cada um fazendo o seu horário. Mas o almoço era meio que sagrado, assim. E pra mim é uma hora de conversar. De você se relacionar. E até, assim, de você olhar o que você tá comendo, né? Na criança. Você desenvolver um bom hábito. Lógico, é muito mais fácil. A criança, quando tá vendo o desenho, ela come muito melhor. Porque ela tá distraída. Ela não, assim, não se nega muito a comer. Só que no meu caso foi diferente. Eu comecei a dar pra Lelê. Comecei a aceitar a dar. Quando ela entrou na escola. Porque a Lelê almoçava muito cedo. E o horário que ela saía da escola, ela já tava dormindo. Na rotina anterior dela. E eu pensei, ah, só nesse início. Até ela adaptar e tudo mais. A questão é que a bonitinha tá esse ano inteiro na escola. Ela ainda não acostumou. Porque ela ainda chega morta. Hoje mesmo. Ela chegou dormindo da escola. E o hábito ficou. Virou um vício. Já, sabe? Já ficou uma coisa, assim, que se instalou. E agora? Ela senta pra comer. Ela fala, a cara e pede. A cara e pede. Eu fico, filho. Eu quero conversar. Ela fala, eu não quero conversar. Eu quero e pede. Ela sabe que é aquele momento que ela vai ver o desenho, né? No meu momento, que é o momento sagrado. Pra ela é o momento do iPad. E eu coloquei esse hábito. Eu permiti que esse hábito entrasse. Então, eu tô criando forças pra tirar. Porque eu sei que eu vou ter que ser firme. Eu sei que vai ser uma batalha. Eu tô esperando a Serena crescer um pouquinho. Mas virando a minha meta de 2018. Eu tô muito incomodada. Eu acho que a partir do momento que ela sair do cadeirão. Sentar na mesa com os pais. Pra refeição. Poderia fazer uma transição. Aí pode funcionar melhor. Nossa, eu tô extremamente... Mas hoje, por exemplo, ela sentou pra almoçar com a gente. Quer dizer, hoje não. Ela chegou dormindo. Ontem. Ela sentou pra almoçar com a gente. E daí a gente ficou tentando estimular. Puxar a conversa lá. Eu quero ver desenho. Meio assim, não tô querendo conversar com vocês. O Gabi vê também. Mas é aquela coisa. Eu também nunca falei que ele não veria. Mas eu sabia que não era um hábito legal se formar. Mas ele vê. E eu também não acho legal. Porque eu vejo que ele se... Na verdade, no caso dele, eu já vejo que... Às vezes o desenho já está atrapalhando. A Lelê também. Porque ele acaba se distraindo. Exato. E ele, assim, às vezes ele tá comendo sozinho e ele não come. Porque daí ele tá distraindo. Ou às vezes eu vou enfiar a colher na boca e ele tá, tipo assim, como se eu tivesse atrapalhando. Calma. E talvez desenhe. O que acontece? Muita gente coloca pra criança comer melhor. A Lelê nunca teve esse problema. A Lelê sempre comeu bem. Eu coloquei pra ela não dormir. Pra manter ela acordada. Eu coloquei pra ele comer melhor. Eu coloquei pra comer. E eu ia falar isso. Eu fiz um post no blog e escrevi justamente assim. Na hora de comer vale tudo. Porque pra mim foi um apelo gigante. Isso também foi uma coisa que eu paguei a língua. Eu tenho uma amiga que tem um filho bem mais velho. E eu via ele almoçando na frente da televisão enquanto todo mundo tava na mesa e falava Com o meu filho não. E aí chegou uma hora que eu falei. Ou eu tá com o desenho aqui ou ela vai ficar com fome. Ela foi com a Clara? A Clara. É, porque a Clara come mal, né? Não. É. Ela comeu direito. É, come muito pouco. E aí foi esse vício também. De cada hora querer mais assistir comendo. Mas é a família, né? Que eu vejo assim. Vocês não têm esse hábito. Mas na minha casa a gente tem. Então a gente liga a TV. A gente pode até conversar e etc. Mas a TV fica ligada. Então eu fico assim. Como que eu vou tirar o impédio do menino? Se tipo a TV tá ligada. Se eu não sou o exemplo. É. E a gente também. É, você não vai. Você vai ter que ir você primeiro. Então. É difícil. Vamos ver. Vamos ver. E é engraçado. Eu tô tão acostumada que eu fico atordoada quando tá com a TV. Não. E essa minha amiga que tem um filho bem mais velho. Foi em casa um dia. É, tá vendo? Você falava na televisão. E eu nunca fui desagradável de falar assim. Nossa. Não faça isso. Mas ela sabia. Eu falei. Porque eu tentava chamar ele. Não. E como é que foi? Aí ela tipo já falou. Você tá vendo. Na teoria é uma coisa. Não faça que a outra. Faça pra cima. Prática. Eu fiz. Aponta o dedo. Aponta o dedo. Você aí. E aí. Conta mais uma. Mais uma coisa. Vamos lá. Eu. Achava feio. Ai meu Deus. Que amamentava depois dos dois anos. Três. Aquele bezerro. Criança grande. Criança grande. Eu escrevi também um post uma vez falando. É. Até quando amamentar. E falando que era livre escolha. Da mulher. Que se ela quisesse desmamar antes. É. Tem que ser uma coisa dela. E que eu achava feio. Crianças de dois anos mamando. Dois ou três. Eu escrevi assim. E estamos hoje com a Alice. Dois anos e três meses. A Clara também foi até os dois. Só a Bruna que eu ranquei antes. Porque eu era meio ignorante. Entendeu? Se voltasse atrás. Teria feito diferente. É. Eu me incomodava já com as pessoas questionando. Ah não. Até quando? Não sei o que. Hoje eu falo. Não sei. Até quando eu quiser. Até quando ela quiser. Entendeu? Então eu acho que era até uma imaturidade minha. E hoje estamos muito felizes. E é uma coisa assim. Que é por livre escolha. Porque a Alice come super bem. Não é nem aquela criança. Ah eu dou. Porque eu tenho dó dela. Não. Porque você quer comentar. E a Clara era meio que assim. Pelo menos ela mama bem. Porque ela não comia. Te deixava em paz. Um pouquinho mais. Então eu tinha esse refúgio. Com a Alice não. Ela mama porque gosta. Eu dou mamar também porque gosto. Tem dia que eu me estresso e falo. Chega. Vou parar. Não é assim. E aí eu estou pensando em desmamar. Mas ainda não tem nada. Ainda não está. Está certo. Maduro né. É. Não. E você está? Ai. Não. Esse é feio também. Eu acho que eu paguei mais a língua nesse do que no outro. É feio. É o esse. É uma coisa que eu tinha certeza que eu não ia fazer. Eu falava. Sabe? A pessoa que estuda na faculdade. Tipo. Vê os casos. Ciclologia. E fala assim. Nossa. Tipo. É óbvio. Que mãe apelativa. Que mãe apelativa. Não pode fazer isso. Porque você. Como que você faz isso? Você condiciona uma coisa na outra. Que absurdo. Tudo culpa do pai e da mãe. Oi. Não. Eu acho pior. É que eu não condiciono. É um negócio nada a ver. E eu tipo faço muito isso. Não. Tipo hoje. Ele é o seu almoço. Você não vai no avulador. Porque assim. Não vai no avulador. O que que tem a ver? É uma coisa que eu... E que ela vai no meio do jeito. Você não vai ganhar doce ainda. Que é uma comida com outra comida. Não. Não. Mas eu posso te falar. Desde quando eu inventei uma história do gnomo. Que é mais conhecido por duende. Na época do Natal. Eu tô. Tipo. Tudo é isso. Hoje eu tava dando comida. Eu falava assim. Ah. Você não vai comer? Gnomo. Você tá vendo, né? Você tá anotando o relatório do papai e moel. E todo mundo é onipresente. Não. É. Ele é invisível o gnomo, gente. Eu fico. Fico. Olha pra cima com mais. Parece que eu vou falar com Deus. Gnomo, você tá vendo? Tá vendo? Tá anotou? Anotou. Tá bom. Tirou um ponto? Tá. Ixi, perdeu um ponto. Você não vai comer mesmo? Ah, peraí. Ele comeu. Um minutinho. E ainda tem um diálogo, né? Isso, não. É uma datriz. Eu ainda entro numas cagadas. Desculpa a palavra. Mas assim. De falar condicional de coisa que vai acontecer. E vai acontecer. Não adianta. Tem, por exemplo. Sei lá. É aniversário do Gabi. Ó. Você faz tal coisa ou você não vai no aniversário? Ela sai no aniversário. Exato. Não inventa a moda. Eu tento não, eu também posso chorar, cuidado. Mas eu tento não passar a barreira, na verdade. Eu faço a barreira, mas aí eu fico desesperada. Tipo, não, eu preciso fazer, porque eu tenho que manter a minha palavra pra você. É. Tipo, eu fico eu desesperada já. Isso, eu acho muito feio, gente. Mas eu vou ser honesta. Foi uma coisa natural que surgiu. Sabe por que dá certo? Não existe. Eu não conheço uma pessoa que não faça isso. Tudo bem, é pontual, dá certo ali no momento. Mas eu quero que dê ali mesmo, no momento. Não, mas o que acontece é que a gente fica viciada. Eu tô viciada pra fazer isso. É, lógico. Porque daí você entra no seu automático, entendeu? Ah, não, o gnomo, o gnomo é de presente em casa. Onde a gente vai, o gnomo tá junto. Ah, não vai escolar os dentes? Você não vai escolar os dentes? Você é certeza? Ah, tá bom, menos um ponto. Aí, agora, tem um... Não, mas é que você brinca com o gnomo. Mas existe também uma tabelinha disso, de pontos. Sim, exato. De você perder pontos, perder pontos. Quando passar um natal, eu não sei o que eu vou inventar. Ué, daí vem o carnaval. O carnaval vai ser o coelhinho, coelhinho. Tá bom, tá vendo, né, coelhinho? Então... Eu não indico você fazer, mas funciona. E não comece, porque dá certo e você vai ficar viciada. Esse é um fato. Comece, senão a gente não vai no evento, no passeio. É. Se você não comer, você não vai... Não, não, não. Se você não comer... Não vai ficar forte pra crescer, pra ir no brinquedo da Disney. Quantas vezes eu falei isso, gente? É duro, gente. Gente, não dá pra seguir 100% a linha do bom senso, do equilíbrio, da... A linha de tudo. Porque sempre... Não, a linha do correto, né? É. Das teorias. Até porque sempre tem teoria. Tem teoria pra um lado e pro outro. Sim. Sempre vai ter o a favor da cama compartilhada e o contra da cama compartilhada. Então, tem que encontrar a sua... O que funciona. Sua verdade, seu caminho. E o seu último? Meu último é... Putz, eu peguei a língua bonito. Nina. Quando a Lelê nasceu, eu era tipo a senhora neurótica. Não balança. Não, larga ela... Deixa. Não fica achando no carrinho. É. E a Lelê, ela preferia carrinho do que cola. Era engraçado. No cola, ela não se ajeitava. Ela ficava incomodada. Então, fala, deixa. Era muito confortável. Mas aí, num dado momento, eu já comecei a ninar a Lelê. Daí, já me arrependi. Porque quando eu comecei a ninar, ela já tava pesada pra caramba. Agora, a Selena nasceu e eu já nino. Entendeu? Quantas vezes eu já não falei? Balser não pode se balançar sozinho. Não sei o que lá. Agora, eu fico eu balançando o Balser lá, presa assim, ó. Isso. Balançando. O Balser não mandou o grupo outro dia. Mandei um vídeo pra elas outro dia, falando, ó, lembra que eu falei que eu detesto o Balser que faz o serviço sozinho? Então. Tô eu aqui no serviço. Presa. E é isso, entendeu? Mega apaguei a língua. Não acho legal também, mas às vezes é necessário. Às vezes, você vê que a criança tá dormindo e ela não consegue. O ideal seria a gente ensinar, realmente, a dormir sozinho. Né? E eu não conseguia fazer a minha filha dormir. Vamos menina, dá uma... Nossa, era... Eu falei, minha canta que eu escuto lá de baixo Dança da chuva, o Diogo fala Com a Helena ele fala assim Pois então, no dia que eu comecei a balançar a menina Pronto, virou a encantadora de bebê Pois é, e aí a gente vai fazendo, fazendo, fazendo É, você fica ali no peito, tenta, tenta, tenta Aí vai botar no berço e acorda Tem que pensar que é pior É pior dormir no peito Não é pior dormir no ano? Eu nesse momento prefiro dormir no ano É Eu tô querendo, tipo, eu não quero acostumar meu segundo filho a dormir no peito Porque o primeiro, nossa senhora, tinha que dar o peito pra dormir Aí o pai dava essa desculpa pra ele, só dar o peito E de madrugada com o peito Não, eu acho que tem que ter um bom senso Lógico que ninguém tá falando, ai, não, nini nunca, né Mas eu acho que você atrelar sempre esse ninar Nossa, eu me lembro de uma época que eu tava na casa da minha mãe Minha mãe tava doente já, então eu ficava sozinha E aí eu ia embora e eu ficava lá semana com ela E a Lele começou a acordar na madrugada E ela demorava pra caramba pra voltar a dormir E eu ficava igual uma maluca com ela no carrinho Andando pela casa inteira, dando volta, dando círculo, dando não sei o que lá Eu demorava duas horas, três horas Ninguém me ajudava Isso dá um pânico também Quando fica só nisso Condicionada, balançada É, eu acho que o problema é o condicionar no ninar O ninar de vez em quando Dar colinho, dar colinho não tem problema nenhum Uma delícia, né Mas quando isso vira certo de que só vai dormir assim Daí eu acho que é bem complicado Acho que é isso É isso, pagamos muito Isso foi uma amostra, né A gente pagou a língua Mas na verdade a gente paga o tempo todo E deixem aqui nos comentários os Paguei as línguas de vocês pra gente se identificar também É tão gostoso ler Porque você fala, putz, faço isso também Às vezes eu lembro Às vezes eu lembro na cabeça Mas aí quando vocês escrevem a gente também fez Putz, eu dei um nugget Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir o vídeo Se inscrever nos três canais E compartilhem também Bom, tchau, tchau Tchau, tchau Olha quem acordou Rafinha Que vinho do amor da graça Por isso que ele saiu na capa do vídeo Ele acordou Com o meuynh Come, com o dedo Com o dosura É o mamá Amo Fazer um intervalo Só com fome Amo É Felícia Vamos lá, riqueza